As vezes penso que sou um sonho Para alguém tal como tu Sabes tão bem como eu sou Meus defeitos, minha dor Cada segundo eu me pergunto Se é real essa visão Com teu olhar consegues ver Quando em mim algo não está bem Eu as vei Toda a vida por você Eu nem sei o que dizer Meu amor Eu sempre te amarei E se não for pedir demais Onde quer que vais Leva-me em sinal Da nossa paixão Ao teu lado, meu amor Amor Meu amor Cada segundo eu me pergunto Se é real essa visão Com teu olhar consegues ver Quando em mim algo não está bem Eu a esperei Toda a vida por você Toda a vida por você Eu nem sei o que dizer Meu amor Eu sempre, sempre te amarei Eu a esperei Toda a vida por você Eu nem sei o que dizer Eu o meu amor Eu sempre te amarei E se não for pedir demais Onde quer que vás Leva-me em sinal Da nossa paixão Ao teu lado, meu amor Amor, meu amor E se não for pedir demais Onde quer que vás Leva-me em sinal Da nossa paixão Ao teu lado, meu amor Amor, meu amor Eu a esperei Toda a vida por você Eu nem sei o que dizer Eu nem sei Meu amor Eu sempre, sempre te amarei Eu não sei o que por você